Ah 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 Botays, virا, me lá pra sentar Botays! 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 Vila, me lá pra sentar Pra sentar, pra sentar... Vila, né? Vila, me lá pra sentar Tentana, 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 tentana filho Yeah, yeah Pais sen, pais sen, pais sen, pais sen, pais sen Um chá de chavinho, deita na cama Que hoje a enzo vai te dar o que tu quer Eu vou te dar sentada, beba Eu vou sentar pra tu Vou ficar com a minha chá, tá vando no selfie Eu vou te dar sentar a beba Que eu vou sentar pra tu Que o que quer com a minha chata Bando me sofrer Eu vou te dar sentada brava, eu vou sentar pra tu Vou ficar com a minha chata, bando me sofrer Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar Bota as mina pra sentar Botais, 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 botais Vila pra sentar Ben-va 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 Se fofo Via menina se fofo Yeah! duje e chavinho deita na cama que o Jaenjo vai te dar o que tu quer Eu vou te dar sentada brava, eu vou sentar pra tu Vou ficar com a minha chata, vando me sofrer Eu vou te dar sentada brava, eu vou sentar pra tu Vou ficar com a minha chata, vando me sofrer Eu vou te dar sentada brava, eu vou sentar pra tu Vou ficar com a minha chata, vando me sofrer Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado